Eeee, boas pessoal! Daqui é o Nightmare e estamos em meio do vídeo, assim que está a fechar a janela E bem vindos a mais um vídeo de WWE 2K15 Mod Carreira É verdade mano, aqui é a série de WWE que vocês tanto gostam E hoje está um calor do caralho, são tipo 10 horas da noite, eu estou a gravar isto num vídeo um dia antes porque ontem foi o meeting e hoje é domingo e estou a gravar e flip até para cá em casa e estou a gravar os vídeos um bocado mais tarde do normal. Digo-vos, hoje está um calor daqueles meu morning infernais, infernais, eu passo de haver água, está mesmo quente, quente que morre caralho. Mas a série de WWE tem que continuar a sair, por isso se vocês gostam de WWE hoje, capa 15 de modo carreira, bora arrebentar os magníficos likes. Manos, vocês continuam a dizer nos comentários, oh Nate, porquê que tu e tal, com licença, não trazes, porquê que tu não trazes e tal em arde? Manos, não dá para pôr em arde, primeiro uma comanda é uma merda, já só para sempre acalmar os ânimos e não dá para trazer em arde, manos, não dá para trazer em arde, eu não tenho culpa disso, ok? Eu não tenho culpa, eu adoraria pôr em arde porque isto, eu vou ser sincero, está bastante fácil, é verdade, mas também o objetivo é continuarmos aqui a história do Man Night, Mas pronto, estamos quase a chegar ao Smackdown, falta tipo ali um piso, está para ver ali no canto, aqui nesta merda, lá em cima, falta sempre um piso para chegarmos ao Smackdown, Mas entretanto, vamos lutar contra alguém, que é o que importa. Next event, oh Vic Guerrero, vai lá na pússia. Bem, vamos contra o Kling, oh, olha, manos, já são combates mais upers, um Dark Match para ganhar mais Gito e um Turn Up Match para ganhar mais fama, Por isso vamos contra o Seamus, oh e estamos agora com a nossa fantástica Bribela, ah pois, agora Night Match nem Bribela, Bribela para quê? Bribela ajuda para carago, para quem não sabe, ela está em Manager, eu comprei a Bribela no episódio passado, podem checar o episódio passado, Eu comprei a Bribela mesmo no final, porque supostamente ela vai ajudar nos combates e não sei o que, assim, eu podia ter comprado um gajo, mas pronto, eu acho que faz mais sentido eu ter uma gajo, Se tivesse para criar uma personagem, eu faria algo, tentava fazer a Pipinha, eu não sei se dá para criar uma Manager, vamos contra o Seamus, isso vai ser fácil, Mas se vocês souberem como criar uma personagem feminina, tipo, como Manager, era a Ganda Senna, se criava a Pipinha, era uma boa ideia até, vamos lá, oh carago, oh seu Seamus, o Seamus começou a dar, Se vocês repararam, eles esquecem-se, que o Man Knight está para o LP agora, mano, olha aí, olha aí o Man Knight, olha aí, oh Seamus, oh Seamus, Eu até tenho pena tua, mano, olha aí, olha aí, olha aí esse bracinho, olha aí esse bracinho, olha aí, olha aí, olha aí, ok, ui, 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 isto, o meu, Aqui o meu comando é um bocado de body, trouxe aqui um bocado o braço do Seamus, manda-me como um foquinho, pombas, só, só, Trouxe-me outra vez, vais ficar sem braço, Seamus, vais já dar socos na mão baita do nada, mano, vamos lá, aqui, 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 easy, pombas, vamos lá agora, fazer aqui um, Alguma meta de jeito, oh Seamus, oh Seamus, é um suplex para trás, mano, tens de ter mais calmo, és muito nervoso, moçã, estás no chão, mano, na boa, Pomba, levas-te para o lado, boas, boas, Bribela, como é que vai o dia hoje, boas, pomba, pomba, vamos lá, agarra no gajo, agarra no gajo, Vamos embora, Nightmare, o que é que vais fazer, não sei, oh, oh, um DDT, DDT, mano, muito easy, Nightmare, muito easy, moçã, vamos agarrar na perninha do sol, Vamos lá, perninha, perninha, bom, Nightmare, o gajo reversal, nice, bora, oh, e falhou para o kick, Ai, não, não, ai, vai-me fazer uma powerbomb, mamãe à toa, olha ai, ganda powerbomb, mano, ganda powerbomb, sem dúvida alguma, estou a falar a sério, Tô late, vamos lá, Seamus, Seamus, vai-me fazer as pernas, é para isto é calmo, Seamus, vai-me ter gozo, boas, oh Seamus, tens de ter mais calmo, ui, Ui, Seamus, és muito aburo, mano, ai, meu Deus, ai, 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 eu ia fazer uma roletazinha e não deu, olha ai, Ai, meu Deus, mano, como é que eu não consegui dar reversal àquilo, o other night, não, 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 estou lento, estou lento, Pomba, olha o Broke Kick, queres-me copiar, eu faço o Broke Kick também, mano, bombas, aí está, mano, muito easy, moçã, Não, lá, vai andar de Seamus, quer dar assim um biqueiro, ok, vamos dar aqui uns biqueirozinhos, a ver se ele se levanta, outro, Banda, Seamus, levanta-te, mano, isso, pomba, pomba, ai, falhei, anda, falhei, mas olha, Close line, bem dada, bem dada, vamos lá, trabalha aí na crença do gajo, olha, baixo para o peito, é parecido, mano, Mas, vamos, vamos começar a tripar aqui com o gajo, bem tripado, bem tripado, bem tripado, Vamos Seamus, isso Seamus, é que é raro que nunca tinha perna, peraí, pontei ele reversal, na boa, Olha aí, olha aí, ai, o gajo já me um reversal mesmo ao homem, olha aí, eu também há um homem, olha, Pomba, close line, olha, esta, isto foi uma close line aqui, ah, puto, não, não, mas há ropa que não é preciso, peraí, vamos a esta ropa, Vamos a esta, é, look to the nightmare, look to the nightmare, look to the nightmare, Look to the nightmare, falhei, ai, anda, soco, ai, não, Seamus, é para ser mais calmo, meu menino, É para ser mais calmo, olha aí, ai, falhei, what the fuck, acerta o outro e falha aquele, Bora aí, suplex para trás, também o suplex para a frente não fazia muito sentido, mas pronto, Vamos à corda, ai, ok, já acorda, pomba, tem calma, oh Seamus, não te levamos muito, mano, Não te levamos, eu se quiser, já tinha ganho, fazer o pin e tal, mas está-me a apetecer para esforçar-te a vida, olha aí, pomba Seamus, É para ser mais calmo, mas eu come back, já sei que tu come back, caraca, Aquele come back, consegue, 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 oh fuck, oh fuck, ok, falhou, 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 Suplex para trás, aí está, muito easy, mano, e agora, e agora, é time to care, time to care, Diz lá, mano, não percebi, é tempo para quê, vai me dar reversal, não, não vai dar reversal nada, Não vai, não vai reversal para ninguém, opa, e isso, Nightmare, o que é que vais fazer agora, Pombas, braço, cogesse, olha lá, é Pedigree, Ah, mano, falhei, caraca, mano, o Seamus está-me agora a dar coça, levanta-te, 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 Não, não, deixa rápido, boa, Nightmare, boa, Nightmare, boa, Nightmare, boa, Nightmare, O que é que o Nightmare faz, um suplex para trás, só assim para, para acabar um kit dos ânimos, Bora lá, picar-lhe um bocado, picar-lhe um bocado, charge the finisher, charge the finisher, Vai Nightmare tentar fazer pedigree, não, não, Seamus não pode dar reversal, não pode dar reversal, É para o pedigree, é para o pedigree, vai mano, Night, vai mano, Night, pedigree, mano, Muito bem feito mesmo, andam lá, é para o power pin, é para o power pin, andam lá, 1, 2, 3, aí está, mano, ganho da vitória, Nightmare BC ganha, mano, muito easy, aí, Ficar com cedo, tudo isso, olha aí, manos, olhem o pedigree, manos, olhem para isso, olhem para isso, olhem, Lindo, 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 lindo pedigree, manos, bastante lindo, assim, tive um bocado lá, mano, Só ficar com cedo, olha a bribella, aí está a nossa bribella, todo contente, até chora, manos, Com felicidade eu te ganho o combate, manos, espetáculo, primeira vitóriazinha do ojo, Aí está, três estrelas e meio, pensa melhor, mas não dá, não dá, não dá, não dá, Nice match, dar ó, Biki, galera, vai, vai pro caraca, nem quer saber de ti, pá, próximo combate, Vamos embora, manos, é contra quem agora? Já sei, Biki, vais dar a escolher como se fosse, sempre, Titus ou Neal ou Zamy Zane, aí, mano, já podemos andar num combate melhor, pronto, Vamos contra o Zamy Zane, eu não quero git, manos, agora só quero é fama, que é para poder chegar ao Smackdown o mais rapidamente possível, primeiro vai dar-me contra um Shemus, agora mesmo, mas Zamy Zane, Mano, este gajo é boa é pisa, mano, este gajo vai ser roubado, tipo, entre os tempos, Vamos ver a rapidez que eu consigo eliminar o Zamy Zane, bora lá, vem, pomba, começou logo ali, tipo, no início, assim, um, um, um rapidinho, um rapidinho, pombas, mano, aí, o gajo já está aumentando, destruído, olha aí, saldei dois toques, o gajo já está, está a suor, olha aí, pomba, pomba, mano, anda Zamy Zane, oh, mano, não vais tocar, estás parvo, ok, pombas, olha aí o braço torcido, tombas, dá-lhe uma cacetada, tauas, torceu o braço outra vez, estou tentando dar um perfecto, é impossível, mas, boas, mano, tal, torceu o braço outra vez, então o gajo chorar, mano, olha aí, ah, o gajo está tipo, foda-se, o meu braço, pombas, mais uma, manite, mais uma, mais uma, pombas, pode largá-lo, não tem mal, o gajo não se importa, oi, boas, mano, o gajo faz um soco, olha um suplex à toa, ai, meu Deus, ai, meu Deus, o German suplex não está à toa, oi, 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 olha, dá-me o reversal, olha o gajo, oi, como é que o caís não acerta isto do nada, já não é perfecto hoje, sabes que não sacas nada, certo, Zemizem, tipo, sacas uma espissa de vida, mas pronto, é tão leite, olha, vai-me dar um moonsault, um moonsault, oh, meu Deus, não é mon, pomba, ai, o quê, ai, o quê, o quê, pomba, olha aí, olha o DDT, olha o DDT, pombas, do nada, do nada, um DDT do nada, vamos à cordinha, que já não vou acordar, boé, olha aí a cordinha, oi, ai, escapa, só olha aí o gajo, olha assim, ai, 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 não falho, não falho, não, como é que fostes falhar essa merda, mano, sai da frente, sai da frente, sai da frente, oh, ele bugou o DDT, bugou, mas Knight vai ver o sítio, olha lá, não, peraí, agarra nele, é isso, aí está, mano, hum, textbook suplex, aí está, levanta-te, Zemizem, levanta-te, mano, não vale a pena, nem vale a pena, olha aí, pomba, a cabeça cogesse, já estás com o peito todo fudido, mano, olha aí, ai, como é que o gajo acerta-me à toa, what the fuck, o gajo acerta-me aquela merda à toa, olha aí, ai, dá-me reversal, ai, este Zemizem está lá lá, mano, estás lá lá, Zemizem, anda lá, mano, anda boa, moça, anda boa, pomba, pomba, anda lá, agora, estás aí no canto, estás bem, mano, vais estar aí no canto, um gajo deixa-te chá no canto, é mesmo para tirar, no canto, no canto, mais vida levas, olha aí, então, pomba, para o outro lado, muito bem jogado, muito bem jogado, mano, olha lá, Nightmare, trabalha nele, mano, matou, matou o gajo de uma vez, olha aí, isso, cancela a barriga, o gajo já deve ter a barriga quase, assim, sangue de lá, mano, pomba, levanta-me lá, olha aí, olha, 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 olha o pedigree, olha o spinebuster, Nightmare, o que é que tu estás para dizer, vamos lá, uma perninha aí, uma perninha aí, pombas, é para o pedigree, mano, é para o contigo rápido que a tua raça, mano, ninguém quer saber dela, nem sei como é que isto vai dar um turn-up match, mas pronto, aí está, mano, espedigree muito easy, este Zaymizen é muito fácil, mano, é The Nightmare, olha aí, estou o tipo vivo, o gajo foi totalmente destruído, 1, 2, 3, aí está, mano, mais uma vitória facilidade, vitória facilidade, não é vitória fácil, vitória facilidade, Zaymizen tombado, sem qualquer tipo de dificuldade, nenhum chame, sem dificuldade, obrigado, mas pronto, para o nome de Jorncinos e Broccolets, mano, sei que, olha a Bribella, outra vez que tu ganhaste, obrigado, Bribella, próximo, isto está a 4 estrelas, tem que tomar aqui da lua, mano, aqui da lua, nice match, obrigado, mano, obrigado, mano, mano, não, obrigado, puta guerreiro, não, para quem sabe da história dela é verdade, próximo, dá para buscar outra vez, dá para buscar todos os combates agora, deixa a ver, Artruth, nice, Artruth, mas pronto, ver a água outra vez, mano, desculpa eu estar a ver a água em vídeo, mas, estou-me com a garganta super seca, está bem calor, e digo-vos, não dá mesmo para aguentar, ai, ué, este embate atuais, gente, olha a cena, piqueiro, pum, e um Broke Kick mesmo, só assim, começámos logo a cena com um Broke Kickzito, para o gajo tipo acalma o ânimo, poma, um gajo tipo fô, um gajo bem na gola, lá mesmo, lhe bá na boca, outra vez, e Nightmare, spamzinho aí, mano, o gajo conectado, o rápido-lhe bá na boca, um gajo, um gajo, um gajo, acerto, acerto, oh, o Nightmare acerta a primeira, olha aí, pombas, tumbas, outra vez, vamos lá lá, vamos lá, vamos lá, só mais um encostozinho, pum, vamos lá agora, trouxer-lhe aqui o braço, trouxer-lhe o braço, trouxer-lhe o braço, daqui, bem jogado, clicar no X outra vez, só para ele acalmar os ânimos, há que trouxer o braço, como deve ser, vamos rodá-lo já, ali, 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 bem jogado, ai está, o gajo já está a morrer já, está a morrer, ó, foi aí, ai, o que, agarra, 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 oh, a rasteirinha, mano, como já dizia o Fernando Rocha, o rasteirinho, olha aí, agarrar a perna do gajo, ficar sem perna, ficar sem perna automaticamente, já está sem perna, já está a dizer, olha, tenho que comprar uma perna nova, olha aí, está para ver para a cara dele, pombas, outra, pomba, ai, carago, aqui era o homem, olha aí, pomba, agora faz assim, um suplexzinho, um suplexzinho, um suplexzinho, um suplexzinho, o rasteirinho, vai levar-me mais nas ventas do que o outro, está começando a aparecer, vamos à corda, vamos à corda, vamos à corda, bora, pomba, ai, que puta, mano, não estava à espera de fazer uma destas, ora aí, pensei que ele ia se esviar, estou a falar a sério, bora lá, tem, ai, mano, o gajo está a morrer, olha aí, o gajo está a morrer, olha aí, o reversal, é podre, como é que vais dar um reversal daqueles, ai, ai, olha, olha, filho, lo, ui, é tom, ui, está a parvo, ai, ora, ui, oh mano, olha aí, como é que vais virar à toa, mano, levanta-te, deixa-te merdas, levanta-te, ai, falha assim, não sei o que, anda, levanta-te, boa, boa, bem jogado, bem jogado, bem jogado, agora vamos lá, vamos lá, é para o jogo especial, isso, DDT, bem jogado, bom DDT, vamos foder a perna dos gajos, uma, outra vez, uma, mais uma, então o gajo se levantaram, levanta-te, levanta-te, tamo lá, é para o DDT, é para o DDT, Spine Buster, bem feito, bem feito, muito bem feito as Spine Busters, é foder as pernas dos gajos, levanta-te, tamo lá, é espaço, queres espaço, outro espaço, tomamos lá, mano, é para o Pedigree agora, tem que beber água para ver se está mais short, deixa-te ver, deixa-te ver, parece-me que já está feito, haha, Pedigree, bombas, vai, olha, volta, volta para a tua terra, mano, deixa-te ser gangster, que aqui não há terra para gangster, aí está, ó, Nightmare, um, dois, três, muito easy mesmo, aí está, Nightmare ganha, winner by way of pinfall, Nightmare ganha 3 vezes seguidas em pinfall, não é só pinfall, mano, nem vale, nem vale fazer sobre mim, ó, Bribella, está-te bem, então, como é que vai o dia? Aqui está o seu vencedor! Technician, não, eu vou fazer ali, yes, ok, mas compraste-te, não, deixa-te aí de comprado, isso, e agora passa daqui, pronto, porreiro, como é que vamos aumentar os atributos? Quero aumentar a Stamina, Stamina, Gain, quanto é que isto custa? Não tenho que ver, 45 mil? 37 mil, ok mano, é bem barato, sem dúvida alguma, por acaso, está muito barato, eu quero mais e não dá, mano, mas pronto, vamos lá, aumentar os pontos, já vou por isto 85, 85, nice, e é durabilidade, já não dá para aumentar mais nada, já, ao menos, meti aquilo já 85, já não é malto todo, tem ali alguma coisa para aumentar, front, offense, offence, environment, ok, vamos pôr isto aqui, pronto, pode ser, pode ser, só para pronto, tu queres ficar com um boidinho mais de pontos, sim, pessoal já não chora tão, daí está, já vou aumentar mais um bocado, no B-T3, não aumentou assim muito, mas tem as pernas, as pernas mais fortes, mano, espero que vocês tenham gostado, mais uma grande vitória, como podem ver, defeat, shameless, defeat, Zayn, defeat, Artruth, maestro de combate dos ganhos, estamos mesmo quase, quase no SmackDown, não é bem para ali, para a barrinha, falta um nisquinho, e vamos para o SmackDown, e adeus, main event, e assim, a partir daí, é que vai ser bilá, meu mano, espero que vocês tenham gostado, bora deixar o vosso forte like, dão-lhe um like no canal, e até a próxima, continuação de boas férias, e fui!